A pós-graduação em Imagem, Protocolo e Organização de Eventos da Universidade Europeia é um programa pioneiro, imersivo e de referência no mercado, concebido para profissionais que ambicionam especializar-se nas áreas estruturais dos eventos, do protocolo e da imagem. Ao longo do programa, os participantes têm uma oportunidade única de adquirir conhecimentos com uma equipa multidisciplinar de docentes e aprender de forma inovadora através das sessões de brainstorming, visitas técnicas e mesas redondas temáticas. Venha conhecer a pós-graduação em Imagem, Protocolo e Organização de Eventos e especialize-se num setor aliciante e em crescimento.